Pedro, como é que foi a corrida? A corrida foi uma corrida boa, foi uma corrida que tive uma dificuldade acrescida, que no ponto da partida, na nossa posição de partida, tinha uns restos de uma gordura no chão que dificultava a tração. De qualquer forma, consegui arrancar e arrancar para a frente. Forçou o andamento nas primeiras voltas para tentar perceber se consegui acabar algum fosso para os adversários. Consegui com sucesso e a partir daí mantive o meu ritmo e acabou por ser uma corrida mais fácil do que eu tinha previsto. E mais um passo na direção do campeonato? Sim, um passo importante, mas de qualquer forma vamos manter a atitude para a segunda corrida para assim podermos eventualmente carimbar a vitória no campeonato.